Duas pessoas, entre elas o idoso, foram atingidas por disparos de armas de fogo na cidade de Caratinga. Caratinga, de novo? Meu Deus. Segundo a Polícia Militar, a dupla responsável pela ação criminosa continua sendo procurada. A Alessandra Garcia está chegando com detalhes dessa ocorrência. A gente contou de um homicídio, mas esse foi um homicídio tentado. Você tem informação? Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Nico, pra você. Boa tarde pra todo mundo que está conosco aqui nessa terça-feira quente. Ô Nico, esse tiroteio, ele aconteceu mais no finalzinho do dia, ali, início da noite, no bairro Esplanada, em Caratinga. E foi um horário de bastante movimentação ali naquele local, horário em que as pessoas saíam do trabalho. E essas pessoas, assim como os moradores, ficaram bastante assustados com esse tiroteio. Conforme informações oficiais da Polícia Militar, uma dupla chegou de motocicleta. Um desses homens já chegou atirando, atirou diversas vezes contra um homem que correu e se escondeu em um imóvel próximo. Um senhor de idade que seguia para uma casa de amparo e, conforme as informações até agora apuradas, não teria nada a ver com essa história, ele acabou sendo atingido também. As duas vítimas foram socorridas ao hospital, levadas para o atendimento médico ali em Caratinga. O tenente da Polícia Militar, o Renato Souza, ele deu outros detalhes a respeito dessa ocorrência. Vamos ouvi-lo, Nico. Não temos ainda a motivação. Nós estamos trabalhando em diligências para apurar mais informações sobre o fato. A ocorrência já foi passada para a Polícia Civil também, que irá fazer os trabalhos de investigação, o inquérito, a Polícia Judiciária. E não temos a motivação, até porque a vítima não passou relatos de possíveis autores ou motivação desse fato. Nós estivemos ontem no hospital, foi prestado socorro para as vítimas, elas foram encaminhadas para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Uma das vítimas teve que passar por cirurgia, esse senhor teve que passar por uma cirurgia, estava no bloco cirúrgico no momento que fizemos contato. A princípio, não tem risco de morte. Ainda não temos suspeito de autoria. Estamos realizando diligências, continuamos em diligências para saber mais informações sobre o fato. E a comunidade, quem tiver informações que possam colaborar com essas diligências, pode ligar para a Polícia Militar, através do número do telefone 190, ou pelo telefone 181, ou até mesmo diretamente a algum policial militar. É isso então, Nico. A gente acabou de ouvir aí o tenente da Polícia Militar, o Renato Souza, que contou mais detalhes a respeito dessa ocorrência, e reforçando aí o que ele disse. Quem tiver detalhes, quem tiver qualquer informação, lembrando que a pessoa não precisa se identificar para poder ajudar aí a Polícia nesse trabalho. Entre em contato com os contatos oficiais, os números oficiais da Polícia Militar, pelo 181 ou também pelo 190, Nico. Obrigado, Alessandro, por essa informação. Daqui a pouquinho você está de volta. Quem tiver informações, passar. O Pantera já colocou aí, 181, disco de denúncia e o 90. A turma que acompanha o Balanço Geral já sabe, já conhece esses números aí, decora esse salteado.